O Brasil ultrapassou a marca de 80 milhões de pessoas acima de 18 anos que já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid. Isso representa metade da população adulta do país. Vamos ver aqui no telão agora os números exatos da vacinação. Até agora foram distribuídas 143.996.942 doses de vacina a estados e municípios. Dessas doses, 110.101.829 foram aplicadas. 81.134.483 pessoas tomaram a primeira dose da vacina. E o número de brasileiros que tomaram a segunda dose da vacina, incluindo a de dose única, é de mais de 28.967.000.